seguinte, o certificado ele não te qualifica como consultor de fauna, o mercado te qualifica como consultor de fauna e você se qualifica como consultor de fauna é o seguinte, eu abri uma loja de uma loja de tênis mas eu não vendi nenhum ainda eu não sou uma loja de tênis? sou, eu só ainda não tive um cliente então o consultor de fauna, ele é aquele que, o que é consultor? o conceito de consultoria é você gerar uma solução pra um problema alguém tem um problema e te consulta a partir do momento que você gera uma solução você é um consultor ambiental de fauna com uma experiência em um determinado caso mas a partir do momento que você se posiciona como um consultor de fauna que sabe prever os cenários e sabe resolver os problemas você já é um consultor de fauna você já é um consultor de fauna qualificado galera aí do certificado tá, eu entendo vocês foram treinados a que importa é o certificado ou as horas do certificado já vou voltar com a minha câmera que eu encostei no fio pra variar eu e minha minha emoção aqui mas o fato é o seguinte fica presta atenção e fica comigo aqui que eu já vou voltar já falando a verdade pra você esquece isso apaga isso da tua memória que você precisa de certificado ou de som das horas isso vai te ajudar em algum momento mas não é o mais importante depois que eu tava no mercado pergunta pra mim Léo quantas empresas perguntaram que você se você tinha certificado ou quantas horas você tinha certificado zero 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 nenhuma ela só perguntava assim qual projeto você já trabalhou é isso pô era isso que fazia eu continuar no mercado quanto mais experiência de campo de trabalho né do mercado ali eu tinha tá bom então pode ser ah você precisa de tantas horas pra poder não sei o que né a instituição faz isso mas no mercado o jogo é diferente é diferente mas deixa eu contar um negócio que tá acontecendo aconteceu mais uma vez um grande gerente dono de empresa na verdade foi comentar com o Greg é um cliente nosso que ele tá impressionado que ele tá só pegando currículos na hora da contratação de pessoas que tão lá que fizeram algum treinamento da Biotrópica ele tá começando a ver que a maioria das pessoas que fazem o caminho certo pra buscar a oportunidade tem lá um certificado da Biotrópica no currículo o cara veio e falou isso pro Gregório esses dias isso é maneiro eu nem sabia isso é maneiro né então eu tinha esquecido de te contar ah obrigado ó não tenho não tenho um sócio como o Renato Gaiga beleza te mando te mando o print inclusive essa empresa já contratou alunos nossos sem saber que eram alunos nossos mas contratou porque eles souberam se posicionar ali tomar uma aguinha aqui vai ser legal né tão reconhecendo a gente como enfim celeiros aí de profissionais do mercado isso é grato demais